E gente, você sabia que coçar os olhos, a gente não pode, né? Por a mão no olho de jeito nenhum nessa fase, né? A não ser que você já tenha higienizado, lavado as mãos, passado um alquinho. Mas o movimento de coçar os olhos, passar o dedo, esfregar, pode agravar algumas doenças oftalmológicas, viu? Por isso foi criada a campanha Junho Violeta. Vamos assistir? Para conscientizar a população dos riscos de se coçar os olhos, foi criada a campanha Junho Violeta. Este simples ato de coçar os olhos, que para muitos parece inócuo, para pessoas que são portadoras de ceratocone, agrava de maneira muito importante a doença. Em córneas normais, o formato se assemelha a uma esfera. Em córneas portadoras de ceratocone, o formato da córnea, ele vai ficando como se fosse um cone. Essa pressão interna provocada pelo coçar dos olhos faz com que a patologia piore e progrida no sentido de o cone ficar cada vez mais protuberante. Nos casos geneticamente mais agressivos, ou em casos que as pessoas coçam muito os olhos, pode ser necessário o transplante de córnea. Aí nós vamos estar trocando aquele tecido que está afinado e com o formato do cone, por um tecido novo. Esse tecido vai ser fixado por suturas. E essa córnea vai passar a ter o formato de uma córnea que não tem mais a doença. O tratamento mais comum para o ceratocone, em casos leves e moderados, é o óculos e a lente de contato. Em casos mais severos, quando o cone já está um pouco mais protuberante, a imagem distorcida, pode ser colocado um segmento de anel dentro do tecido corneano. Com este segmento de anel, nós vamos trazer a córnea para o seu formato mais próximo do normal, possibilitando que o óculos volte a funcionar. Então, a campanha do Júnior Violeta tem como principal objetivo enfatizar a importância de não coçar os olhos. Isso não é um ato inócuo e isso tem que ser tratado. Crianças que têm esse hábito precisam ser orientadas e muitas vezes tratadas com medicação anti-alérgica. Muito bom, doutor Jorge. Um abraço para você. Referência em oftalmologia, dando esse recado tão importante para todos nós. Um abraço para você.